um dia você me deixou foi se encontrar com um novo amor eu sabia que você tinha um amante no seu silêncio você dizia eu tenho um amante na sua fria desatenção comigo você dizia eu tenho um amante no seu sorrisinho eu te enchia de carinho te paparicava eu morria de medo que na verdade eu sabia que você ia me matar de nem uma guilhotina e eu olhava lá pra cima e vi a lâmina prateada que nem uma lua no céu escuro chovendo e te vinha e te vinha e eu tremia todo tremia de medo eu ia ser abandonado largado como as pessoas deixam o cachorrinho na estrada quando você parou de me amar? ontem? anteontem? a que horas minha senhora a senhora parou de me amar e começou a amar fulano de tal eu vinha lá pelas dez e quarenta e cinco de la madrugada e fui fazer umas comprinhas sabe no pão de açúcar e parei de te amar parei de te amar e eu e eu as mulheres são umas puta escrotas que param de amar os homens não os homens não param de amar e na minha febre de vertigem eu via a sua boca de silêncio ondulando na minha cabeça eu não te amo mais eu não te amo mais aí eu descobri que eu só tinha na porra dessa vida a função de ser abandonado por essa mulher e ela um anjo um anjo um anjo livre solta liberta de si mesmo oh senhores do conselho a ré aqui sentada só tem como fito na vida dela parar de me amar eu era o passado o lixo o sangue que tinha que ser renovado e eu chego a uma conclusão pra que todo todo mundo saiba pra isso que foi feito o homem bom pra ser abandonado pra isso que foi feito o homem bom também chamado de babaca idiota também chamado de babaca e aí